Olha, o Chico está coberto de razão, essa mudança de partido expõe a fragilidade eleitoral do Moro, ele está procurando um novo caminho, o deputado não admitiu, mas na verdade ele está no vale tudo, preciso ver se eu consigo salvar a minha campanha, não dá para ficar empacado. Agora, é um modelo do Moro, é um modelo um pouco autoritário, é isso que ele está querendo repetir, o mesmo estilo do Bolsonaro com o sinal mais ou menos trocado, não vai emplacar assim. Ele e o Bolsonaro são duas faces de uma mesma moeda e o Moro não está conseguindo encontrar um perfil que tire ele dessa face, dessa moeda, dessa semelhança com o Bolsonaro. Acho que vai ficar frágil enquanto ele não conseguir se separar da imagem do Bolsonaro ou da imagem de autoritarismo.